Coloca aqui pra mim, pessoal, prova super difícil, né? Super difícil de saber a prova. Na última segunda-feira, duas participantes não conseguiram entregar o sabor que os jurados pediram, né? Uma foi pra prova do fogo, elas foram para a prova do fogo. E aí, pessoal, uma delas foi eliminada e acabou sendo a Tainara. Tainara, pode chegar no Balão Geral! Pegaram o seu passaporte. Pegaram. Tainara, o que aconteceu? Pois é, assim como eu falei lá, né? Realmente é um jogo, assim, que deixa a gente... Acontece tanta coisa ali, tanta emoção, tanta... Mas o que aconteceu? A prova anterior, eu tinha ido super bem no Jacaré. Vim aqui, fizeram... Lembro, lembro. Isso. E aí, essa prova do Sobá não foi tão bem assim, né? E fui pra prova de fogo com a Jandiara. E era pra fazer um pastel. E eu manjo muito de pastel. Já tive cantina na escola, então, assim, eu fazia 300 pastel por dia, Rodrigão. E onde que o pastel te derrubou? Então, é... Fritou, passou do ponto. Não, então, exatamente isso. O que que os jurados falaram? Eles falaram assim, não tinha erro técnico. Mas a gente teve que escolher um, né? O pastel mais parecido com o pastel de feira foi da Jandi. Tá, mas pastel de feira, que pelo que eu sei, né? Pelo que eu entendo, é pastel de carne, é um pastel de queijo, é um pastel de pizza. Isso. Seu pastel era do quê? O meu era de carne com queijo. Nossa. Bem, tava bom. Mas era um pastelzinho ou era um pastelzão? O meu era um pastel um pouquinho menor. Menor. Isso. Eu acho que também o tamanho influenciou. É. Mas, olha, o jurado falou que foi difícil escolher. Foi difícil? Foi difícil escolher. Então, deve ter sido alguma coisa, uma pontuação mínima, né? Entre você e a Jandi, né? Isso. Aham. Porque até mesmo o pastel doce, a gente fez igual. O pastel doce, a gente fez os dois, Romeu e Julieta. Eu fiz e ela fez. Mas, mulher do céu, se você fez... Foi uma muqueca de jacaré, não foi? Foi, a primeira prova. E é muito mais difícil lidar com a carne de jacaré do que um pastel? Não foi isso que eu falei? Eu falei, gente, isso aqui é uma coisa, né? E eu nunca tinha feito jacaré. E deu super certo. O chefe gostou. O chefe Paulo elogiou. Tava perfeito a fala dele. E aí, o pastel, não deu. Não deu. Não deu. Mas eu ainda tô na competição, ainda tem repescagem. Tem repescagem. Isso. Continuo pedindo pra que o povo continue acompanhando, continue seguindo lá nas redes sociais. Toda semana é uma novidade, gente. Ainda tem jogo por aí. Pessoal, vai lá então, porque você é confeiteira. Confeitaria, como que é o nome? Coffee.cakeconfeitaria. E eu, se eu fosse você, colocava underline pastel. Coffee, cake, confeitaria. Isso. Pode seguir lá. Qual que é a especialidade lá? Então, a gente faz bolos, hortas e inclusive... Pastel. E pastel. Pastel, inclusive, né, por participar do programa, por, né, incentivar, assim, realmente a tomar frente e querer o meu negócio, eu atendia só por encomenda. Final do mês agora, a gente tá inaugurando lá na região ali do Vilas Boas, Rita Vieira, e agora a gente vai inaugurar o nosso espaço lá. Físico. Físico, pra atender. Você que quer comer, ô pastel, quer ver se tá bom ou não? Vai lá. Parabéns, tem repescagem ainda. Isso, continue acompanhando. Pessoal, se você quer ver a eliminação da Tainara, né, tudo é um aprendizado, tudo é um aprendizado, tudo é um aprendizado, tá lá, ela enfrentou dezenas de participantes, né, até ser selecionada, tem reprise do Sabor à Prova nesse sábado, às 11 da manhã. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Quando tiver inaugurado, eu vou lá comer. Beleza. Fechou? Beijo. Pessoal, Sabor à Prova tá disponível também nas redes sociais, lá no site diarodital.com.br, no site, corre e aproveita, Sabor à Prova, tá bom?